Nananana Nananana Tipo os cerrados virados pro céu Eu bato no peito e grito Te amo, te amo, te amo Tá na hora Nananana Meu amor, chegar mais perto pra saber Do que sou capaz, não complique o nosso lanço Tudo é simples demais, pode crer, eu sou o cara Mando flores, você me responde via celular Com uma foto deslumbrante pra me provocar Esse jogo já tá ganho, vou nem se arrolar É bom, tá na hora de você tomar a decisão Tá na hora de você parar pro meu coração Te amo, te amo, te amo Tá na hora Tipo encerrados virados pro céu Bato no peito e grito Te amo, te amo, te amo Tá na hora Tá na hora de você tomar a decisão Tá na hora de você falar pro meu coração Te amo, te amo, te amo Tá na hora Tá na hora de você tomar a decisão Vai! Tá na hora de você tomar a decisão Te amo, te amo, te amo Tá na hora de você tomar a decisão Obrigado.